Fala rapaziada, gostando de mais um vídeo do meu canal, por favor se inscreve e deixa o like Hoje nós fazemos uma seca aqui pra colocar os bezerros aqui, ó Olha gente, capinha aqui, eu joguei o uré e fiquei uns dois meses reservando Capinha aqui é bom, e essa grama aqui, ó gente, é uma grama É bom pros bezerros ficarem gordos, bom, essa grama aqui é a melhor Ó meu cachorro aí, pretinho, a grama aqui tá boa, ó Vou mostrar aqui pra vocês A grama aqui é ótima, essa grama aqui é boa Joguei a adubo aqui, agora vou mostrar, vou passar os bezerros pra cá Capinha tá alto, ó gente, ó o capinha aí, ó Vou mostrar aqui pra vocês mais, ó Aqui ó, ó como o capinha tá bonito, bonito Já escreve e compartilha com os amigos Ó o capinha, ó, ó o capinha, ó gente, ó Capinha bom Vamos testar demais Gente, eu vou colocar aqueles mais magrinhos, tá gente Porque eles tão mais magrinhos Eu vou colocar esse aqui, vai virar um gordo mesmo Vai ficar gordo, ó meu bezerro Que é a orelha, o gir, os outros Comendo ração, tudo deles, ração Ô orelha gostosa Orelha com mesmo, orelha com tudo Capinha que tá bom, ó gente Aqui tem capim doido Aqui tem três tipos de capim O capim mambaça, aquela grama ali, ó E tem esse aqui, ó Esse aqui que eu esqueci o nome Capim que é ótimo Ó Tem um pouco de espinho aqui, mas vou roçar depois Olha aqui, ó gente, ó Capim bom, bom demais Vou parar um pouco, gente, direitinho Já escreve, deixa o like Então vamos lá, né Fazer uma sequinha ali Pra o bezerro ficar aqui Olha aqui, ó gente Fala que é mentir minha aqui, ó Aí, ó Capim tá alto, alto mesmo Vamos lá Gravar o vídeo aqui, ó Capim aqui é bom, gente Ô vida boa na roça Meu cachorro aqui, ó Capim aqui, ó Tá bom, gente Olha aí, ó gente Ó o matão que tem aqui em casa Aqui, ó Capim aqui tá bom E, ó Aqui, ó Ei, gente Agora vai fazer uma sequinha lá Bora lá Capim aqui tá bom Vou nem buscar dizer Vamos cá Aqui, ó gente Aqui não tem capim Tem só mata Aí eu vou plantar capim aqui, ó Tá bom Aqui o buraco que eu vou tá fazendo Segure Fazer o buraco A vida roça é brincadeira não Só buraco Mostra o buraco aqui, gente Mostra o buraco aqui Um monte de pedra aqui, irmão, hein Por isso mesmo Abisão, vai achar bom Esse capim Mostra o buraco Capim tá bom Tem que pegar a dupla Então, dois minutos Deixa eu reservar Ei, gente Usar a pé aqui Bora, né, gente Gente, ó Gente Gente, eu vou Vou passar o bicho Agora nós voltamos Porque vai demorar muito Tá, gente Então falou Agora nós voltamos Olha, gente Agora eu fui o buraco Agora eu acabei de fincar a estaca Aqui, ó Só vamos enterrar ela, né Estaca lá Furei outro buraco ali também, ó Vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Buracão aqui, ó Fundo Buraco Aqui, ó O capim tá bom Aqui, ó O capim tá bom A grama aqui Eu não falei pra vocês É boa aqui sentando Aqui, ó Ó O capim vai longe Esse pau aqui também é velho, ó E alto Angico Vamos lá, gente Vamos lá pintar o pau Aqui, ó Coloco Meu pai colocou o pau aqui, né Fincou Aí, ó Agora nós enterra aí Só passar o fio Agora é só passar o fio E passar o biseiro É, pretinho Vai cair aqui, gente Aí, ó, gente Agora nós Fincou os pau Acabou de passar o fio, ó Aí, ó Passamos O fio, ó A seca aí, ó Passamos fio Vem cá pra vocês verem, ó Deu trabalho, né? Passou Um pau aqui, ó Ficou Um outro Aí, ó, gente Ó Ó Ó Ó Passamos o fio Rumo a cerca Pra colocar os biseiros Aqui, ó Capim, tá bom Né? Capim, agora tá bom Vamos buscar o biseiro lá Aqui, ó Rumo a cerca aqui, ó Passamos o choque Agora Qualquer vez o biseiro Passar pra lá Aqui, ó Capim, tá bom Vamos lá buscar o biseiro, né, gente? Buscar o biseiro Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, o cojo de água Já, ó Uma seca, ó Boa E, ó É, ó É, ó Ó, a água, ó Aí, ó Uma seca Ó, acho que o bão E, ó Nós, o macego Vamos lá buscar esse, tá, gente? Vamos lá buscar esse Ó, o cabelo E achar bom, né? Pra engordar muito Vamos lá buscar Vamos lá buscar Beleza Já escreve Deixa o like Vamos lá Vamos lá buscar o biseiro Vamos lá buscar esse, tá, gente? Aqui, ó Chama eles lá, tá? Aqui, ó, gente A bezerrada, ó Vai lá pro capim Olha lá, a orelha Vem lá, ó Vem, a orelha Aqui, ó Aqui, ó A bezerrinha novinha Daqui, dia do vídeo Olha lá a outra Vem, a orelha Vem, a orelha Vem, a orelha Vem, a bezerrada Tio Mini Vem Seve água lá Então ele não vem Eu vou abrir aqui, ó Já comecei a abrir aqui A seca Vem, assim, ó Vem, aqui, ó Ei, a orelha Vem, a orelha Tá estranhando Bora Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, os caís aqui, gente Vem, Giro Vem, bom vim, Giro Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ó, um já veio, ó Negão Vem, vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem 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 olê, olha aí, vai! Olha aí que sumiu, hein! Vem... . Para, olha o Bizarro Vem! Vem Branquinho, hein! Vem! Vem! Vem,achte, e vai me sumar! . lápis errado vem 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 o mini aqui, gente vem pra cá vem 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 o mini vem pra cá vem lápis errado, gente zi 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 Vem! 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 Demora um pouco gente mas deixa o like, escreve e compartilha, vem! 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 Cansa! Vem! 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 é 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 o capim pra vocês guardar ó tá bom não tá ó é o capim que tem gosto ainda vem aqui ainda mesmo vai fazer não é 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 vai 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 e não vai 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 Aí 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 vai mas não é isso aí óbvio já a gente devorando o capim a seca noizumou então esse foi o vídeo vou deixar o vídeo por aqui inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos tá quero agradecer a vocês 112 eu acho, não, é 112 inscritos, tamo junto tá, obrigado inscreve e compartilha com os amigos, tem vídeo todinha ó o capim tudo errado então